A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 13 a 15 Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração Os discípulos porém as repreendiam Então Jesus disse deixai as crianças e não as proibais de virem a mim porque delas é o reino dos céus E depois de impor as mãos sobre elas Jesus partiu dali Querido irmão, querida irmã Estamos concluindo uma semana Especialmente com o capítulo 18 e o início do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus Textos nos quais nós aprendemos a ligar o céu e a terra E aprendemos também que existem realidades a serem praticadas aqui na terra Que tem a sua origem no plano de Deus Na mentalidade da época as crianças às vezes nem eram contadas Nós até queremos regredir hoje infelizmente Quando as pessoas pensam que uma criança no ventre da sua mãe não tem que ser contada e pode ser descartada E como é grave saber que essas coisas acontecem E nosso Senhor nos dá aqui o princípio Não afastar a criança Não abandoná-la Não desprezá-la Não descartá-la Quem quer entrar no reino dos céus Há de ser semelhante às crianças E Jesus as abençoa e Jesus as acolhe Queremos pedir a Deus que aquilo que aprendemos durante esta semana Nos faça a ter a consciência apurada da ligação entre o que é do céu e o que é da terra É palavra de vida eterna Amém 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 Amém